Fala aí, senhores do canal ManequinsBR, tudo beleza? Bom, hoje aqui estamos com mais um vídeo de Rust do Zero, a série Vanilla que eu estou trazendo para vocês, ok? Bom, hoje é um vídeo um pouquinho diferente, mano. Eu não estou no serverware totalmente Vanilla, cara. É, velho, eu estou na barra comunidades. Esse serverware aqui é um pouquinho modificado, o mapa dele é completamente diferente do que vocês vão ver normalmente no Rust. E se vocês tiverem vontade de ver, fazer uma base, sei lá, tentar vir me raidar, não sei, mano. Vamos ver, vamos ver. Se vocês quiserem, cara, o serverware vai estar aí em cima, tá vendo? Aqui, ó. Eu acho que está aqui para cá, sabe? Não sei, mano. Vai estar aí por aí. Eu acho que vocês vão estar vendo aí na tela agora nesse exato momento. É esse serverware aqui, Vale da Morte, o serverware é customizado, mano. É Dragon Valley E1 aí, mano. Mas se você tiver vontade aí de fazer uma base, que ele ia construir e, sei lá, tiver vontade de participar desse serverware, o serverware é esse, mano. Então, beleza. Eu já estou no serverware, não vou dar join. Então, vamos subir ali, cara. Minha base é um pouquinho diferente. Como vocês podem ver, eu já dei aqui uma melhorada. Aqui, galera, eu tenho uma caverna, literalmente dentro de uma caverna. Quer ver? Aqui já é uma caverna, né? Onde está minha base e tal, bonitinho. Aí, aqui, tem uma entrada para outra caverna, que é duas vezes maior, cara. Eu vou fazer uma base aqui, aqui dentro ainda, cara, que vai ser gigantesca. Vocês não estão ligados. E, se eu não me engano, o serverware é vanilão, né, cara? Está na barra de comunidades. Pelo menos não tem TP, não tem home, não tem não sei o quê. Tem algumas coisas para melhorar o serverware, né? Que, se eu não me engano, são a fornalha. Você colocar o minério na fornalha e ele já separar automaticamente. Como também tem o negócio aqui do baú, né? Que você pode pegar o UAU. Mas, ele, se eu não me engano, é quase totalmente vanila, cara. É um semi-vanila. Coloca assim, semi-vanila. Que eu acho que está entrando, né? Ele é 2x, se eu não me engano. Eu acho que é 2x, né, cara? 2x? 2x, galera. 2x. Então, é isso aí, mano. Bom, eu já tenho uma cinta que eu peguei no drop. Tem mais duas trap shotguns. Já dei uma farmada legal. Coloquei umas trecas aqui, galera. Porque tem uns caras que meio meliante, né, velho? Você já sabe. Vamos colocar o fone? Aí sim. Agora eu estou escutando o jogo, cara. E eu estou com o óculos hoje, galera. Hoje eu não ia gravar com o óculos. Mas, minha visão estava um pouquinho ruim. E eu tive que colocar o óculos. Porque, senão, não ia dar para gravar. Vocês podem ver que o meu olho não está nem abrindo direito, né, cara? Eu não sei se vocês estão vendo. Mas, está um pouquinho cansativo hoje de trazer vídeo. Mas, eu vou gravar para vocês. Esse vídeo, eu acho que vai estar saindo no mesmo dia. Eu não estou falando nem certo, cara. Estou bugando tudo que eu vou falar. Então, não se assustem, cara. Eu não estou ficando analfabeto. Tá, vamos subir aqui em cima. O mapa é totalmente modificado, tá, galera? Como já falei para vocês. Esse é o mapa. Aqui, galera, é como se fosse um buraco negro, velho. Muito da hora. Esse aqui parece um olho, né, cara? Se for prestar atenção, parece um olho. Aqui é um castelo. Tem um castelo aqui. Tem uma vila, galera. Que é cheia de bote de crossbow, cara. Você não escutou errado. É uma vila cheia de bote de crossbow. Legal, mano. Eu tinha que pegar um negócio lá na base, galera. Eu tinha que reciclar. Putz. Ih, Mine Kings. Tu é... Tu é inteligente, né, velho? Mas, galera, antes da gente ir lá, eu vou fazer uma coisa aqui um pouco diferente. Já passei pela minha base aqui. Ah, tá. Minha base também, galera, não é muito normal. É uma caverna meio diferente, cara. É praticamente um buraco na terra. Minha base é um buraco na terra. É isso aí, cara. Então, vamos lá. Aqui é uma basezinha que foi arraigada agora há pouco. E aqui, galera, é entrada para o castelo, velho. Vamos lá no castelo. E, galera, como vocês já podem ver, já estamos na entrada do castelo, né? O castelo é lá na frente ainda. Mas, olha a entrada desse lugar, cara. Fala que não é da hora. Vou até tirar uma print depois, na edição, tá? Não vou tirar agora, porque senão vai dar uma travadinha. Mas, olha que da hora, mano. E eu torci meu cavalo, né, velho? Eu tinha um cavalo que eu deixei lá na frente da base. Mas, como eu tive que sair um pouquinho, né? Já o cavalo desapareceu. Vai travar mesmo, galera, porque ele está carregando o mapa novamente, tá? Porque eu acabei de logar no server que tinha saído, né? Ficou meio pouco. E o meu cachorro começou a atirar. Não se assustem, cara. Como eu já falei pra vocês num vídeo meu, o meu cachorro sempre vai atirar nos vídeos, porque... E ele tem um contrato e ele tem que fazer o anúncio dele, velho. Então, é isso. Está renderizando aqui, galera. Tem muita textura. Vocês podem ver um castelão mesmo, ó. Bonitão, né, cara? Olha. Que da hora. Vou ver se eu consigo colocar isso aqui como vídeo também, cara. Uma capa de vídeo. Acho que ele já morreu, né? O único problema mesmo é o meu cachorro estar latindo enlouquecidamente, cara. Olha, galera. Foi coisa boa no bot, velho. Caramba. Já veio. Já tem uma seringa. Legal. Caramba. Ai, que comida. Menino, como eu não estou muito interessado no momento, eu estou com mais vontade, galera, de já fazer o nosso farmzinho, ficar mais de boa, né? Esse aqui eu vou tacar fora também, que eu não pretendo ir na água. Aliás, um zumbi, né, galera? Não parece ser zumbi não aqui dali, hein, galera? O único medo que eu tenho mesmo, galera, em si, é ser player e não saber. Olha aqui. Tá chegando aonde? Passaram por aqui já, hein, galera? Tem que pegar bastante sucata. Certo? E querendo ou não, a gente vai precisar dar uma evoluída ali na base, aprender umas coisinhas novas. Não tá fácil. Olha, galera, tá vindo coisa boa, cara. Tô gostando. Tá dando umas travadinhas, galera, porque tá reconhecendo o mapa ainda, né? E o cache ainda não carregou totalmente. Eu tenho que ir lá reciclar isso aqui, cara. Eu já vou ir direto. Ah, e como eu falei pra vocês, eles têm Vanilla, tá? Por isso que tem o stack. Pra quem não sabe, Vanilla não tem stack. Beleza. Só tô deixando avisado pra quem não sabe, né, velho? Opa, nice. Copa de radiação, mano. Legal. Mais uma trap shot, né? Nice. Very good, mano. Vou pegar a engrenagem, galera. Por que eu não vou tacar a tocha fora, cara? Tem um motivo bem simples, né? Se eu não me engano... Ah, aqui, ó, galera. Tá ali, ó. Ele também tem esses buracos aqui. Eu acho que os bichos tá... Não sei. É um pouquinho complicado, mano. Se ele não tá me acertando, tá bom. É como se ele estivesse me tentando me acertar, mas não acertar, sabe? Fechei a porta. Vamos ver esses dois mertilos, galera. Vou tacar esse aqui fora pro próximo vir aqui farmar bonitinho, né, cara? Não adianta também deixar tudo errado aí pro cara vir farmar e não ter nada. Ok, velho. Tá aqui tá fora. Lona não vou usar. Esse aqui também não. É, o cara veio aqui, galera, mas deve ter pegado só as coisas boas e vazado, hein? Né? Aqui, galera. Esse aqui que é bom. É, não foi tão bom, mas... Melhor que nada. Cadê? Deixa eu ver. Esse aqui eu troco... Tem um Eric também, galera. Isso aqui é player, tá? Um player deve ter vindo aqui, pousado, e deixou por aí mesmo. Tá, a gente tem... Tem bastante coisa, cara. Tem bastante coisa. Dá pra levar lá e... É, velho. Flecha de alta velocidade é bobo pra caramba, velho. Eu gosto dela. Mas hoje... Vou botar com essa tocha fora, velho. Vou botar com essa flecha mesmo. Vou pegar aquele cavalo, galera. Que eu tô achando estranho essas corridas aí, velho. Ok. Então bora, mano. Bora, cavalinho. Opa, cavalinho tá com vida total, hein, cara? Estranho que não tem ninguém por aqui também. Se eu não me engano, galera, quando eu fui entrar, na hora que eu entrei mesmo, tava 17 pessoas. Agora eu já não sei quantas tem. Mas qual é o cavalinho, cara? Olha. Bem melhor do que andar a pé, velho. Nossa senhora. Por isso que eu digo, galera, que esse aqui, pelo menos, eu acho que foi a melhor ideia que o Rust teve até agora. Né? Nas últimas atualizações que saíram, velho. Porque eletricidade mesmo, eu acho que não tem nexo nenhum com o Rust, né? Só se eles quiserem fazer uma história bem bolada mais pra frente, né? Do Rust. Que eu acho bem estranho, na realidade. Porque... Você pode ver, cara. O Rust começou com a radiação, era tudo bem improvisado. Agora já não tá tão improvisado assim. Tá mais... É... Evoluído, cara. É, como se tivesse... Progredido a... A espécie, né, cara? Novamente. Aqui, agora vou deixar o cavalo na entrada. Né? E vamos descendo, velho. Ó, se for pra eu me matar, me mata depois que eu... Que eu voltar pra base, hein? Ui, galera. Sabe por que eu fiquei com medo agora? Porque eu coloquei umas armadilhas aqui do lado de fora da base. Como é bom ter cavalo, né, cara? Eu tenho que aprender pra pilotar o helicóptero, cara. Que eu até hoje não aprendi ainda. Deixar o cavalo aqui dentro. Colocar o mais importante primeiro. Tá certo, cara. A gente coloca agora o quê? A gente fica aqui em cima, mano. Olhando pro lado, pro outro, do lado, pro outro, de um lado, pro outro, de um lado, pro outro. Já passaram por aqui há pouco tempo, cara. Já fico com medo por causa disso, velho. Opa, já deu bastante coisinha, hein? E eu vou colocar essa porta dupla de metal de alta, galera, porque eu não vou... Não vou utilizar... Utiliza-la na base. Opa, deu um K, cara, de sucata. Que maravilha. Show de bola, mano. Dá no pé, cavalinho. Dá no pé, cavalinho. Meu medo é bater de frente com o player, cara. Com todo esse material. Show de bola, cara. Já chegamos literalmente à nossa base. Esse cavalo é a melhor coisa que colocaram no jogo, cara. Já feita, nós. Eita, nós. Melhor coisa que colocaram no jogo, cara. Nossa, o muzo vai estar ardendo, galera. Meu amigo. Hoje eu não vou dar desculpa pra vocês pra não sair vídeo grande, cara. Hoje eu vou gravar bastante. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Vamos gravar bastante. A gente já não faz nada da vida mesmo? Só YouTube, então. Cadê? Cara, eu já vou colocar... Pior que a gente tá com bastante metal, né, cara? Legal, 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 legal. Vamos fazer aqui uma mesa de pesquisa. E eu vou colocar... Vou colocar sabe quantas aqui, galera? Opa, dá pra fazer a mesa 2, né? Vamos ver, galera. A gente tem 400 aqui. Legal, já tem mil e poucos. Show de bola. A gente pega uma madeirinha aqui também agora. A gente tem que fazer a mesa 2. Tem como a gente fazer a mesa 2? Tem como a gente fazer a mesa 2. Tá legal. 500 scrap. Certo, galera. Fechou, velho. A gente já remove isso aqui daqui a pouco, né? Nem sei se tem como remover pro martelinho. É, cara, eu acho que não tem como remover não. Vai ter que quebrar esse aqui, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver se vai ser possível uma ideia, galera. É possível uma ideia, galera. Aqui, escondidinho, você vai fazer o quê, cara? Colocar mais um baú bem imprensado aqui pro cara não poder ver na fresta do baúzinho. Já era, cara. Ali você coloca só os melhores itens, cara. Por exemplo, C4, bomba, tudo, cara. Você vai colocar só nesses baúzinhos pequenininhos. Quando não for utilizar, flip, tirou. O grande já era, pegou o seu baúzinho, mano. É isso aí, cara. Ideia do banilheiro. Perfeito. Transcrição e Legendas Pedro Negri